Eu tô bem. Um pouco confusa com os dias da semana. Você acredita que só agora à noite eu fui perceber que hoje era sábado? Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Nessa relação, espaço e tempo. Acho que só agora eu entendi por que o tempo é relativo. Tudo depende de mim aqui dentro. A louça depende de mim, o bolo depende de mim. O que é um paradoxo com o mundo que tá tão fora de controle. Ah, eu te contei, né? Que eu tô fazendo os bolinhos pra vender. Que tá dando certo. Essa coisa de colocar a mão na massa, sabe? Tem me conectado até com a natureza. Ah, quer saber? Eu vou mandar um bolinho pra você experimentar. Aquele de limão. Que eu sei que é o seu preferido. Saudade de você. Fica bem, tá? Eu tô aqui. Fica bem, tá? Legenda Adriana Zanotto